Gustavo Lima fecha com concorrente da Globo, hein? Quem diria? Roda a vinheta! Ó que apaixonado não pensa, amar por dois é do... A outra, hein? Bonito! Bom, eu sou o Melhor Vento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil! Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí pro canal TV, meu sertanejo, e também pro Gustavão, né, rapaz? Tem muita gente que gosta do Gustavo Lima aqui no canal. Quem não gosta do Gustavo, né? Fala a verdade! Já vai deixando o comentário aqui o que você acha sobre esta notícia, isso é muito importante para o nosso canal. Então ajuda o nosso canal a crescer e já se inscreve no canal, vamos bater aí 600 mil inscritos. E eu estou pensando em fazer algo diferente. Na comunidade aqui do canal, eu criei uma enquete pra vocês votarem em qual cor do cabelo eu devo pintar quando a gente bater 600 mil inscritos, rapaz. Então, só pra fazer alguma coisa diferente, né? Felipe Neto aí, abraço pra ele aí, ele que pinta o cabelo de todas as cores. Eu vou pintar aqui também, por que não? Então vai lá votar em qual cor de cabelo eu tenho que ficar uma semana gravando um vídeo pra vocês aqui. E se inscreve no canal pra gente bater 600 mil logo, né, rapaz? Daqui a pouco a meta vai mudar pra 650 mil. E segue a gente lá no Instagram, toda essa farra de pintar cabelo, todas essas coisas, a gente vai postar no nosso Instagram. No meu, no TV Meu Sertanejo e no da Juliana, os bastidores ali. É, rapaz! O Gustavo Lima não pisa na Globo desde 2018. Você sabe muito bem. Desde quando ele mudou de gravadora, né? Antes ele era da Som Livre, a Som Livre, que é do grupo Globo. Quando ele mudou da Som Livre para a Sony Music, ele nunca mais foi para os programas da Globo. Não só porque ele trocou de gravadora, né? Mas a Globo tirou o Gustavo Lima de muitas premiações ali. O prêmio lá do Domingão do Faustão, o Caldeirão do Hulk lá, Caldeirão de Ouro, não é isso? Mesmo o Gustavo Lima sendo o destaque do ano, né? Do ano passado, ele não entrou em nenhuma premiação da Globo. Desde 2018. Quem lembra de 2018 que quem era para ganhar lá no Domingão do Faustão era o Gustavo. Mas quem acabou ganhando, se não me engano, foi o Luan Santana, que é da Som Livre, né? E a Som Livre é da Globo. E, recentemente, a gente noticiou aqui também que um dos diretores da Globo estava com medo da primeira audiência, né? Do Gustavo Lima. Ele que trouxe, abriu a porteira para todo mundo aí do mundo da música para criar as lives durante essa quarentena. Inclusive, todos os artistas agradecem o Gustavo porque isso foi muito bom para os artistas que não estão fazendo show, né? Inclusive, cada patrocínio em lives é um valor muito alto. E isso acaba cobrindo custos que os artistas têm e também para ajudar todas as pessoas que estão precisando nessa quarentena. E aí, a Globo estava estudando, né? Depois de ter esse medo da live do Gustavo Lima, estava estudando de criar lives lá na Globo mesmo, para transmitir na Globo. Inclusive, o Roberto Carlos já fez uma live lá na Globo. O Luan Santana vai fazer uma live na Globo agora, né? Inclusive, é legal falar aqui que esta live do Luan Santana ia acontecer no estádio Allianz Parque. O fã-clube do Luan Santana acabou criticando muito essa decisão do Luan. Para ele fazer no estádio, teria que mobilizar muitas pessoas e também certeza que ia ter muita gente ali ao redor do estádio para ver o Luan Santana. Você sabe como é que é fã, né? Tem fã consciente, mas tem uns fãs que é cego, na verdade. E aí, a Globo estava em negociação para uma próxima live ser algum artista de renome. Até porque os patrocinadores que estavam bancando a live queriam o Gustavo Lima. Porém, não era só os patrocinadores quererem, né? O Gustavo Lima tinha que querer e a Globo também tinha que ceder aí para o Gustavo Lima se apresentar. No final das contas, acabou fechando com o Luan Santana. E agora, acabou de fechar, o Gustavo Lima vai transmitir sua live nessa sexta-feira, às 10 da noite, 10 e 15, né? Lá na Band. E também vai ser transmitido nas redes do Gustavo Lima. Vai ser no canal do YouTube, normalmente. Sempre acontece das televisões transmitirem à primeira hora e depois continuar no canal do YouTube, né? Vamos ver como é que vai acontecer aí na live do Gustavo Lima. Porque na última live do Gustavo, ele passou de 3 horas, né? Que é a média que a galera está fazendo as lives. Tomara que ele faça 4, 5, 6. E também tomara que o Gustavo Lima faça daquele jeito que ele fez a última, né? Daquele jeito mais descontraído, de passar entretenimento para a galera. Eu acho que isso vai ser muito interessante de se ver. E galera, em relação a valores, isso não é divulgado. Você vai ver por muitos lugares, outros canais falando sobre valores. Só que isso não é divulgado. Isso é segredo da... Está em contrato entre Band e Gustavo Lima. Porém, sai uma notícia no Léo Dias que o Gustavo Lima não vai mais nas televisões se não for para ganhar, se não for pago, né? Antes os artistas queriam porque queriam ir aparecer nas televisões. Porém, agora já mudou a chavinha, né? A internet está muito forte, as lives do YouTube está muito forte. Então, segundo o Léo Dias, o Gustavo Lima não vai aparecer nas televisões abertas se não for para ganhar um dinheiro. Eu concordo muito com isso e eu tenho certeza que essa negociação com a Band gerou uma grana muito alta para o Gustavo Lima. Tanto os anunciantes da televisão e também os anunciantes que anunciam normalmente, né? Na live do Gustavo Lima. Só para você ter uma noção de valores, a gente recebeu um media kit de um artista muito grande, da classe A e do sertanejo, que a gente não pode revelar aqui. Eu vou até colocar um print aqui para você dar uma olhada. Só que eu não posso colocar o print completo porque a gente não sabe se isso é segredo de estado, né? Entre... está em contrato para não ser divulgado. Mas eu vou colocar aqui três valores de patrocínios de um artista de renome dos mercados sertanejos. Só para você ter uma noção, começa em 140 mil reais. O segundo patrocínio gira em torno de 250 mil reais. E o terceiro patrocínio, que é o patrocínio master, é o patrocínio que aparece mais vezes, é o patrocínio que o artista fala mais na live, gira em torno de 500 mil reais. Esse artista, que a gente não vai falar o nome aqui, ele acabou fechando de três a quatro patrocínios master. Então, assim, imagina você fechar quatro patrocínios de 500 mil reais. É um valor muito alto. E eu não tenho dúvidas que os patrocínios do Gustavo Lima, ele vai fechar na casa de 500 mil reais. Até porque ele é o número um do mercado sertanejo. Ele tem uma audiência absurda. Ele foi... ele está entre os líderes aí de audiência, junto com Marília Mendonça, Cabaré, nas lives do YouTube. Então, eu não tenho dúvidas que o Gustavo vai fechar muitos patrocínios na casa de 500 mil reais. É só você fazer uma conta. Se você fecha cinco patrocínios de 500 mil reais, já são 2 milhões e 500 mil reais, cara. Fora outros patrocínios menores que você consegue arrecadar, né? O Gustavo Lima, lógico, não vai fazer uma live de graça. Ele faz uma live também para ajudar as pessoas na solidariedade, para as pessoas doarem. E também para ele ganhar dinheiro, né? Já que ele não está fazendo show. Eu acho super válido e muito justo isto. Até porque ele está gerando entretenimento para as pessoas que estão em casa sem fazer nada. Tem pessoa depressiva dentro de casa que não pode sair. Não é igual esses artistas famosos aí que moram em mansão, que tem piscina, tem jet ski, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê. A gente não, cara. A gente está aqui dentro da nossa casinha simples e humilde. A gente não pode sair. Se for para sair, é para ir no mercado ou para ir não sei o quê. Você não tem diversão. E a diversão está sendo as lives para a gente, não é verdade? Então, é super válido o Gustavo Lima receber pelas lives. É super válido ter outras lives também. Todos os artistas receberem. Vocês não concordam? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Amanhã a gente volta com um vídeo novo. Ou mais tarde a gente volta com um vídeo novo. Porque a gente está lançando de manhã cedinho aqui para vocês assistirem. Já deixa o dedo no like, comenta aí, se inscreve no canal e compartilha essa informação com algum amigo aí que gosta de sertanejo e tudo mais. Porque aqui a gente mostra de tudo, né? Os bastidores, polêmicas, curiosidades, o resumo das lives e tudo mais. Beleza, turma? Tchau, obrigado. Apertando o botãozinho vermelho aí, ó. Fum! Tchau, tchau. Tchau, tchau.